A reunião do Código de Mineração contou com a presença dos ministros que estão afetos ao tema, ministro Lobão, Minas Energia, Fazenda, Planejamento, Casa Civil, a presença do presidente da comissão do relator e de alguns líderes partidários, porque nós fizemos ontem o convite para que os líderes partidários que tivessem interesse no assunto pudessem acompanhar. Ficou bastante claro na reunião que o relatório apresentado para ser apreciado pela comissão trouxe muitas e profundas modificações no texto original do governo, o que vai demandar agora uma série de reuniões para podermos afunilar, podemos contrapor, ajustar o texto, ver o que pode ser absorvido em termos de proposta pelo governo, nas alterações feitas pelo relator. E estas reuniões de caráter mais técnico irão acontecer ao longo da semana que vem. E no dia 3 de dezembro nós faremos nova reunião com os ministros e o relator, o presidente da comissão e líderes partidários. E o objetivo é, a partir do trabalho dos debates técnicos, nós podermos ter no dia 3 de dezembro uma posição final de tal forma de que o texto possa ser apreciado pela comissão especial e ser levado daí ao plenário este ano. O objetivo é trabalhar, por isso que nós estaremos intensificando as reuniões de caráter técnico na próxima semana, para a gente poder ter a posição e a possibilidade de votar a matéria ainda em dezembro na Câmara. Não há possibilidade de fazer a votação Câmara e Senado, até porque o tema é um tema de bastante complexidade e que há muitos interesses, muitos estados envolvidos, setores empresariais e é um setor de largo espectro, que vai desde ouro até areia, para ter terras raras. Então, é uma área de muita diversidade e que necessita realmente de uma dedicação maior para a aprovação da matéria. Ministra, dos pontos que estão nesse relatório do Quintão, quais são os que mais preocupam ou que não agradam o governo? Olha, nós temos a lista de modificações. Eu não posso dizer se agrada ou não agrada, porque nós vamos fazer agora a contraposição. Mas as modificações foram bastante significativas, desde a questão da agência, a questão da taxa da CEFEM. Então, são questões que envolvem, digamos, um debate bastante complexo. E, na reunião, já foi alertado que, por exemplo, o PMDB tem uma posição debancada de que, no caso da mineração, também deverá ser criada uma participação especial para ser repassada aos municípios, a todos os municípios brasileiros, como já acontece, já foi feito todo o debate na questão dos royalties do petróleo. Então, esta com certeza será uma das matérias que teremos que cuidar e ver como é que isto será absorvido ou não pela posição do governo. Mas, como eu disse, a matéria vai sofrer agora uma sabatina profunda na semana que vem pelas equipes dos ministérios e dos gabinetes, dos parlamentares, para a gente poder tentar chegar num texto acordado, o máximo acordado possível, para a votação na comissão na primeira semana de dezembro. Para o governo também era ruim a parte do texto em que ele coloca dentro do projeto de lei já os royalties para cada minério. Isso, ele estabelece taxas já... E não em decreto. E não em decreto, que era algo que dava um pouco mais de flexibilidade, dependendo do momento e da situação do governo. Este, com certeza, deverá ser um dos temas sobre os quais nós nos debruçaríamos bastante na semana que vem. Mas, ou seja, ainda não teve nenhuma alteração definitiva. Não, não. É porque é o seguinte, na realidade nós tivemos a apresentação do relatório e vamos ter agora o afunilamento das posições para tentar chegar num texto o máximo possível consensuado. Ministra, a reunião, o seu microfone, o microfone, o microfone... Mas eu lhe ouço. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber, ainda voltando ao dia de ontem, que teve o Conselho Político... De histórico ontem, viu? E ao Pacto pela Responsabilidade Fiscal, eu queria saber se foi acordado na reunião ontem com os presidentes e os líderes que o governo desiste do projeto que muda o indexador da dívida. Não, este assunto não foi sequer tratado na reunião de ontem. Este é um assunto que está no Senado, é um assunto que já provocou uma certa polêmica no Senado por conta de que, além da questão das dívidas, existem senadores que querem incluir na renegociação da dívida, a convalidação dos benefícios fiscais que está na iminência de ser apreciado pelo Supremo. E, além disso, tem também um pouco, eu diria, de uma situação de matérias importantes para estados e municípios, como é o caso, por exemplo, do comércio eletrônico, a venda pela internet, que hoje fica na sua maior parte centralizado o ICMS no estado de São Paulo, e que foi aprovado no Senado uma redistribuição mais equitativa, uma distribuição mais justa, eu diria até, entre todos os estados e os municípios brasileiros. E o Senado reclama de que isso já está há mais de ano na Câmara, é uma matéria que teria repercussão e beneficiaria muitos estados, muitos municípios brasileiros, e a Câmara não vota. Hoje nós tivemos mais um exemplo disto, a comissão especial tinha a reunião marcada hoje à tarde, e aí não deu quórum, é uma falta de quórum bem, assim, digamos, acompanhada pelo Senado como algo no sentido de não aprovar este benefício tributário para todos os estados, em detrimento do benefício que um determinado estado tem. Qual a posição do Panalto, ministro, a posição do Panalto sobre esse projeto de indexador? Não, o projeto é de origem do governo, o projeto é do governo, é do executivo. Agora, volto a dizer, ele passou na Câmara e ao chegar no Senado nós estamos com pelo menos dois ou três problemas de caráter político. Este da convalidação dos benefícios fiscais, esta questão de não votar enquanto a Câmara não votar outras matérias, então, e teve também, pelo que a gente acompanhou, teve um pouco também de disputa de relatoria, teve uma dificuldade ali de ter acordo para a relatoria da matéria. Então, eu diria que ele não andou no Senado por conta de um conjunto de fatores ali que estão interferindo na tramitação. E volto a reafirmar, na reunião de ontem, onde nós estabelecemos o pacto pela responsabilidade fiscal, nós tratamos de matérias que geram despesas sem as receitas e que não estão amparadas na disposição explícita do governo de encampar. A mudança do indexador não coloca em risco esse pacto pela responsabilidade fiscal, ministra? É porque isto foi já negociado e encaminhado pelo governo. Ontem nós tivemos uma pergunta a respeito da Agência Nacional de Extensão Rural, um projeto que está dentro do apoio e de permitir a evolução da nossa agricultura. A extensão rural é essencial, nós já tivemos isto anteriormente, perdemos e agora o governo reconstruiu e, portanto, isto foi algo negociado e pautado e proposto pelo governo. Portanto, sustentado pelo próprio orçamento do governo. Então, quando o projeto é de origem do Executivo, é um projeto que já está incluído dentro da estrutura orçamentária que o governo possui. Quando nós fizemos o pacto pela responsabilidade fiscal, foi exatamente para nós não termos aprovação de matérias sobre as quais não há qualquer tipo de garantia da receita. Não foi negociado, não foi combinado, não foi ajustado para que o governo federal arque com aquela despesa a mais. Então, é um pouco diferenciado o que nós estamos falando. Aí vai depender, vai depender, deixa eu dizer, vai depender de como é que vai ser a evolução no Senado. Por exemplo, se vingar a hipótese que eles estão levantando de incluir a convalidação dos benefícios fiscais, teve alteração no projeto, ele deverá voltar para a Câmara. Então, é por isso que vai depender um pouco de como é que o Senado vai evoluir neste debate que está colocado internamente. Mas existe alguma orientação do governo do tipo, gente, não vamos colocar a questão da convalidação, vamos deixar isso em outro projeto para poder acelerar o processo? O governo está negociando nesses termos de tentar acelerar o processo? Na realidade, nós estamos acompanhando esta questão, esta situação da convalidação. O Ministério da Fazenda tem acompanhado nas reuniões do CONFAS. É um assunto extremamente delicado, porque se for invalidado todos esses benefícios fiscais, nós teremos um esqueleto astronômico imenso que se abaterá sobre boa parte dos estados brasileiros. Então, é um assunto que tem uma delicadeza no seu encaminhamento, no seu trato. Então, nós estamos acompanhando para ver a evolução do debate. Então, não tem nenhuma posição do governo. Nós sabemos da necessidade, da dificuldade desta questão da convalidação dos benefícios fiscais. Agora, se isto é colocar naquele projeto ou não, este assunto estava, inclusive, numa medida provisória que não avançou. Então, é um assunto, digamos, que tem a ver. Agora, vamos precisar ver como é que evolui. Eu queria aproveitar, ministro, ainda falando sobre essa questão do indexador da dívida dos estados, o fato de que o governo está querendo evitar novas despesas, apesar dessa despesa estar programada, quer dizer, não aprovar essa mudança de indexador agora, seria um benefício? Primeiro lugar, todos nós sabemos que esta é uma questão real, concreta, demandada pelos governos estaduais e municipais. Este processo foi negociado com o Ministério da Fazenda, por isso que houve o envio do projeto. Então, volto a dizer, nós vamos ter que agora aguardar como é que o próprio Senado vai se comportar. Tem algo que já ficou bastante sinalizado, que foi aquela questão do fundo de compensação à unificação das alíquotas do ICMS. Esta matéria que estava na CAE já teve uma votação muito apertada, 12 a 8, e agora na Comissão de Constituição e Justiça deverá, do meu ponto de vista, ter um enfrentamento maior, inclusive pela inconstitucionalidade de ampliar, modificar ou criar fundo que não seja de origem do Executivo. Então, este, por exemplo, é um assunto que tinha a ver, porque era um conjunto de matérias que estavam interligadas. A unificação da alíquota do ICMS, o fundo de compensação, a renegociação dos indexadores da dívida, a convalidação dos benefícios fiscais, isso tudo era um conjunto que depois acabou se desestruturando quando não foi aprovada a medida provisória. E nós tivemos, entende, uma evolução um pouco diferente do que estava programado inicialmente. Mas, de qualquer forma, o projeto da questão da negociação das dívidas, ele está mantido como projeto do governo em andamento, e vamos ver como é que evolui esse debate interno lá no Senado. Não, o projeto está lá. Está sendo debatido com estas delicadezas que eu expus. Eu gostaria também de aproveitar que nós estamos hoje num esforço bastante significativo para a sessão do Congresso, para aprovarmos as matérias. É uma pauta grande, uma pauta extensa. E nós esperamos que, nesse momento, eles estão lá em negociação, porque regimentalmente a sessão ficaria para as oito horas, mas tem possibilidade de acordo para trazê-la para ainda o meio da tarde. Então, nós estamos acompanhando isto atentamente. E eu gostaria, porque ontem, não sei se acabou sendo distribuído ou não, mas naquela questão do superávit primário, nós instrumentalizamos os líderes, inclusive para o debate do PLN número 1, nós estamos com os dados do Fundo Monetário Internacional que fazem os comparativos do resultado nominal e primário dos países que compõem o G20, onde o Brasil ocupa o terceiro lugar, só é superado pela Arábia Saudita e a Itália este ano, e está entre os únicos seis países do G20 que executam superávit primário positivo. Então, nós estamos aí também distribuindo, porque este é um dado que confirma a robustez da nossa política fiscal adotada ao longo dos últimos dez anos. Legenda Adriana Zanotto